Olá, galera! Hoje eu vou fazer um vídeo do quebra-gelo contra eu e a minha ajudante. Vai ser uma disputa bem legal. Vamos ver quem vai ganhar? Sim! Vamos ver quem derruba primeiro a princesinha, hein? É! Vamos lá? Vamos começar? Quem começa primeiro? Eu! Então vai! Está ficando... Começando a ficar difícil, hein? É! Só o final que a gente... Eu acho que eu não sei quem vai ganhar. Vamos ver! Eu ou a minha ajudante? Olha lá, hein? Galera, hein? Quem você acha que vai ganhar? Eu ou a minha ajudante? Eu que vou ganhar? Eu! Eu? Comenta aí, hein? Agora a gente vai começar de novo. Vamos ver, vai! Vamos ver! Ah, mimé, meu! Vai! Vai! Agora está tendo emoção o jogo, hein? Vocês estão torcendo! Agora a mamãe vai perder! Não caiu, não caiu, não caiu, não caiu! Aê! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos e se inscrevam no canal, aí eu vou fazer, hein? Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!